Amigos do Portal JC24H, bom dia, amanhã do dia 27 de abril, 27 de abril, uma quinta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC24H, você confere neste momento, lembrando que daqui a pouco os destaques terão outros, né? A gente está sempre modificando aí, vamos aqui para o primeiro destaque, Pix da Hora nesta quinta-feira, sorteio, você confere aí nesta matéria, sorteio do Pix da Hora no segundo destaque, é, voltada hoje, dia 26, no caso foi ontem, uma moto no bairro V azul em Floriano, aí a moto foi furtada, a placa PIB 7212, né? Se você tiver alguma informação aí, entre em contato aí com a polícia, né? Para ajudar aí a vítima. Nosso terceiro destaque, JC Sport, expectativa para a grande final do Campeonato do Caldeirão, tudo do esporte aí com o Caldeirão, você confere aí nesse horário do meio-dia ao vivo e depois aí a matéria gravada fica aí à sua disposição. Quarto destaque, classificado, procura-se dono de óculos de grau perdido, só lembrando que já foi encontrado, viu? Rapaz fez contato com a gente, já recebeu o óculos, está tudo resolvido. Quinto destaque, o prêmio de 7 mil reais do Pix da Hora saiu para a Jucinária de Souza Vieira, a Jucinária de Souza Vieira está aí recebendo o seu prêmio Feliz da Vida, 7 mil reais, né? E para encerrar, o Abel de Florando vai realizar uma adesivaço por conta do Abril Laranja. É hoje, às 9 da manhã e você confere aí na matéria como é que vai ser a programação. Aí é a doutora, pessoal da Comissão de Defesa dos Animais, né? Então tá aí gente, são esses os nossos destaques, nós vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco todos esses destaques serão substituídos. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de 4 horas com você.